O tema da mensagem que eu quero passar para você hoje chama-se Lençol Sujo. O casal recém-casados mudou-se para um bairro muito tranquilo. Na primeira manhã que passavam na casa, enquanto tomavam o café, a mulher que parou através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com seu marido. Mas que lençóis sujos, ela está pendurando no varal. Provavelmente está precisando de um sabão novo. É, se eu tivesse intimidade com ela, eu perguntaria para ela se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. O marido, calado apenas, observou a cena. Alguns dias depois, novamente durante o café da manhã, a vizinha pendurava lençóis no varal e a mulher comentou mais uma vez com seu marido. A nossa vizinha continua pendurando os lençóis sujos. Ah, mas se eu tivesse intimidade com ela, eu perguntaria se ela quer que eu a ensine a lavar as roupas. E assim, a cada dois ou três dias, a mulher repetia seu discurso, enquanto a vizinha pendurava suas roupas no varal. Passado um mês, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis brancos, alvissimamente brancos, sendo estendidos. E empolgada, foi correndo dizer ao marido, veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que a outra vizinha ensinou? Porque não fui eu, não. Não fui eu que a ensinei. O marido, calmamente, respondeu. Não. É que hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. Moral da história. E assim é. Tudo depende da janela através da qual observamos os fatos. Antes de criticar, verifique se você fez alguma coisa para contribuir. Verifique seus próprios defeitos e limitações. Devemos olhar, antes de tudo, para nossa própria casa, para dentro de nós mesmos. Só assim poderemos ter real noção do real valor dos nossos amigos. Mateus, que Deus te abençoe. Devemos olhar para nosaltres. Devemos Patton